E aí galera, esse vídeo aqui é a respeito do sorteio que eu vou estar fazendo aqui no canal do filhote de coleira Filhote de coleira como eu tinha dito, o primeiro filhote da temporada já está sorteando no canal Já nasceu dois filhotinhos, vou estar sorteando um aí, tem mais uma fêmea ali criando Se esse daqui não vingar né, mais dois ajuntos que vai vingar sim, vou estar sorteando da outra fêmea ali E como que vai ser o sorteio? O sorteio vai ser pelo próprio Youtube A gente vai escolher um vídeo que vai estar aqui na descrição E só você se inscrever no meu canal, ir lá nesse vídeo e comentar, qualquer comentário Aí a gente vai lá no programa do Youtube, ele vai estar escolhendo qualquer um dos comentários aí por forma aleatória O próprio Youtube vai escolher, e a gente vai estar fazendo o sorteio ao vivo Daqui mais ou menos quando o filhote vai ter uns 30 dias de vida Que é o tempo mais ou menos de estar desmamando aqui da fêmea Com 35 dias já da transferência Aí vai para o futuro ganhador aí Eu vou estar mostrando uns vídeos aí de todo o processo aqui Do dia que o macho galo a fêmea Esse filhote aqui ó, é filho do buguelo Desse coleira aqui que eu disse que ia estar galando com ele A fêmea amiz Isso aí E aí Primeiro filhotinho da temporada Olha esse filhote aí Primeiro filhotinho da temporada Primeiro filhotinho da temporada